Música Está com a gente a cantora Brenda Zeny, está de volta aqui fazia tempo, estivemos no ano passado, ela esteve com a gente quando a gente estava produzindo conteúdo ainda pelo home office, né? Brenda Zeny, seja bem-vinda, bom dia Bom dia, Kleber Tudo bem, ó, só baixa um pouquinho o teu retorno aí, para não ficar essa voz aí de fantasma ali dando um delayzinho mas é um prazer ter você com a gente e fala para a gente, tem material novo, tem clipe novo, trabalho novo na área Isso, como é que está o retorno aí? É, a gente está ouvindo aí ao fundo, se você... você está com fone de ouvido? Tá, espera aí só um pouquinho, vou baixar É, são coisas que a gente vai ter que se adaptar, não é? Com essa nova realidade aqui, aprender a lidar com a tecnologia Eu brinco muito com o nosso decano da agricultura, que é o Iraçu Colares, né? Engenheiro agrônomo, presidente da Federação de Agricultura Lá no começo da pandemia, a gente entrevistou o Iraçu, assim, numa chamada de vídeo Ele chamou todo o time que estava na casa, a esposa, o neto, a secretária da casa, deu tudo certo, foi produção, mas o Iraçu falou Ô, 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 Brenda, agora, eu acho que agora vai Agora vai Isso, agora está 100% Agora até o caroço Isso E fala pra gente, como é que esse clipe novo, esse material chega como aí, as plataformas? Então, é... esse clipe é da música Fruta Roqueira E ele vai entrar dia 28, que é sexta-feira que vem, né? Dia 28 Isso, na sexta-feira que vem Já está no YouTube a partir das oito horas, esse clipe de Fruta Roqueira E a gente produziu esse clipe em 2019, as imagens são de 2019, né? Esse projeto é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldeblanc, pela Secult, que está resgatando e finalizando projetos que trabalhavam há algum tempo, né? E a gente conseguiu, então, finalizar, esse é um dos projetos que a gente vai finalizar aí nesse pacote, né? Então, a gente fez de uma forma bem experimental, foi bem legal, a gente fez assim Vai dar pra matar a saudade da época que a gente saía por aí sem máscara e falava com as pessoas normalmente A gente já fez um experimento que é justamente isso, né? A gente queria sair e tocar pra pessoas que estavam, assim, aleatoriamente ali na rua Pessoas variadas, de idades diferentes, de classe social diferente também E aí a gente pôde colher ali aquela primeira reação Que é o tocar a música, a pessoa já tem uma reação, né? E a gente colheu essas reações e a gente teve um resultado muito bom mesmo Acredito que é até impressionante, porque eu esperava até um pouco mais de apatia, assim, as pessoas ficarem mais quietas, né? Mas teve gente que dançou, teve gente que tocou a música junto com a gente, assim, com o dedo, né? Bem espontâneo E foi muito legal, a gente teve uma participação muito legal Hein, Brenda? Reações espontâneas, você diria? Totalmente espontâneas e verdadeiras Ô, Brenda, você falar nisso me lembra, né? A gente, naquela conversa que a gente teve no ano passado Sobre essa questão de como que... E foram duas coincidências, digamos assim Foram momentos... A política de audiovisual, editar e subvenção Mudou a realidade do audiovisual na Amapá Produzir esse tipo de conteúdo Depois veio a pandemia, claro, com o advento da lei Aldir Blanc Isso veio dar um incentivo E monetizar, né? Isso que a Eni estava falando agora há pouco Monetizar essa relação Porque, assim como o turismo, na cultura Foram os segmentos que primeiro pararam E estão sendo os últimos a voltar, né, Brenda? Sim, a gente teve essa injeção De fomento aí Que foi, assim, essencial, né? E está sendo essencial Tem muita gente Eu sou toda dos artistas Que só está trabalhando mesmo A gente só tem renda para pagar as contas, né? Graças aos editais que rolaram Senão, estaria bem complicada Porque o barzinho Eu parei de fazer Foi tudo cancelado, né? E a gente Pôde se voltar Para quem conseguiu Esses editais A gente pôde se voltar A fazer esse trabalho De forma exclusiva E bem dedicada Que foi uma experiência nova, né? Porque até então A gente estava Muito aprisionada Aquela ideia De você ter que Sofrer E fazer serviço De repente Que você não está muito habituada Ou não tem muito a ver Com seu segmento Para depois Você conseguir A verba E você realmente Fazer aquele seu trabalho De arte Então A gente teve essa experiência Nós estamos tendo Essa experiência agora De trabalhar Para entregar um produto E ainda Ser remunerada por isso E continuar girando A roda da economia Porque a gente Contrata pessoas Contrata pessoas Da comunicação Contrata outras pessoas E a gente consegue Fazer esse gênero circular Isso está sendo maravilhoso Eu espero que os editais Só cresçam e continuem Fruta Roqueira De onde vem essa pegada A história de um apelido Começou primeiro a música Como é que surge Esse projeto, hein? Então Eu tenho Uma dinâmica Uma ideia De que Eu acho que é interessante A gente expandir As formas Regionais da arte Então Como a gente tem Essa pegada aqui No norte Da gente Puxar muito Para as frutas Para as raízes Então Eu usei A roqueira Como se fosse Uma árvore E criei Uma poesia Em cima disso E a roqueira É como se fosse É uma árvore Insistente Uma árvore Que vai além Das adversidades E consegue Espalhar os seus frutos Para todo mundo Que quiser Poxa, que bacana Então Confirma para a gente Dia 28 Tem data E tem hora Marcada Para esse projeto novo Ser lançado, né? Sim Às 8 horas 20 horas A gente Está previsto Para colocar lá no YouTube Então Já pode acessar Tem um site Chamado BrendaZeni.com E lá tem o YouTube Já pode acessar Assinar E esperar o clipe Que vai chegar lá, né? A gente está fazendo Uma dinâmica Muito bacana também Para a galera Que quer levar Um brinde Do clipe A gente está produzindo Algumas camisetas Olha aí E a gente vai sortear Para a galera toda Que reverberar aí, né? Espalhar notícias Do clipe Com a hashtag Clipe Fruta Roqueira Roqueira com o que eu é Tá, pessoal? Hashtag E a gente vai espalhar Esses brindes aí Para a galera Clipe Fruta Roqueira Isso Clipe Fruta Roqueira Roqueira bem No nosso português, né? Bem português mesmo Bem brasileiro Com o que eu é Clipe Fruta Roqueira É a hashtag Quem entrar lá No seu YouTube Já se inscreve Porque vai estar Com estreia programada É bom que No dia da estreia Na hora marcada Gera um chatzinho lá Imagina que você vai Estar lá interagindo É, muito bacana Você vai interagir Com a galera lá no chat Vou estar lá Com certeza Poxa, que bacana Projeto novo Então Nas redes Próximo dia 28 A partir das 20 horas Brenda Zenir Muito obrigado Obrigado mesmo Por ter vindo Participar com a gente Do Conexão Vamos ver se na próxima vez Já no estúdio aqui Pra gente bater Mais altos papos aqui Violonzinho Fazer um som Combinou Fechou, hein? Dia 28 A gente te aguarda, hein? Tá, beleza Muito obrigada Cleber Pelo espaço Deixar um ótimo Outro semana aí Pra todo mundo Que tá trabalhando Saúde Pra nós todos Pra você também Minha amiga Fica com Deus Um abraço pra nossa Ana Lucien Spack Essa fofura Grande talento Do nosso jornalista Com certeza Um abraço Eu plantei as minhas dúvidas E nasceu um pé de rock Que eu não acho Vem com a gente Obrigado.